Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Daqui eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor, que em mim ele deixou E na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vinho E serra meixas Hoje eu acordei mais cedo, fui me arrumar Chamei minhas amigas e vim pra obar Eu quero curar essa ressaca de saudade Eu vou encher a cara, vou me embriagar Se eu não morri de amor e de paixão, de cachaça Eu não morro não, não morro não Garçom, você é meu amigo e vai me entender Coloca aquela moda que eu quero beber E chorar ouvindo ela Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Daqui eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor, que em mim ele deixou Hoje eu acordei mais cedo, fui me arrumar Chamei os meus amigos e vim pra obar Que eu quero curar essa ressaca de saudade Eu vou encher a cara, vou me embriagar Se eu não morri de amor e de paixão, de cachaça Eu não morro não, não morro não Garçom, você é meu amigo, vai me entender Coloca aquela moda que eu quero beber E chorar ouvindo ela Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Gere Cedesmael Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Daqui eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor Oh garço, me traz uma doce dobrada, e hoje eu preciso beber pra esquecer Alguém que só me fez sofrer Gere Cedesmael Oh garço, me traz mais um, eu não quero parar Só que eu só saio quando o dia raiar Quero anestesiar a dor E em mim ele deixou E em mim ele deixou E em mim ele deixou E em mim ela deixou Te errei Rameixas Cansei de fazer o papel da mulher dedicada Você me traindo com essas vagabas Tirou minha alegria Tirou minha alegria, eu não merecia Gere Cedesmael O meu amor por você era o maior do mundo Desceu pelo ralo naquele segundo Quando vim no bato a parte faria Minha mãe eu falava Minha mãe eu falava Quem pode me pagar não me deve mais nada A mulher traída fica envergonhada O homem traído a vergonha é dobrada Fica aí com suas negas Que eu se amo pra balada Rebolar em cima da mesa Fica aí com suas negas Que eu não vou beijar a boca Que essa sem futuro beija Fica aí com suas negas Fica aí com suas negas Fica aí com suas negas Que eu se amo pra balada Rebolar em cima da mesa Fica aí com suas negas Que eu não vou beijar a boca Que essa sem futuro beija Fica aí com suas negas Fica aí com suas negas E na volta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E sarra, deixa Minha mãe eu falava Quem pode me pagar não me deve mais nada A mulher traída fica envergonhada O homem traído a vergonha é dobrada Fica aí com suas negas Fica aí com suas negas Que eu se amo pra balada Rebolar em cima da mesa Fica aí com suas negas Que eu não vou beijar a boca Que essa sem futuro beija Fica aí com suas negas Fica aí com suas negas Fica aí com suas negas Que eu se amo pra balada Rebolar em cima da mesa Fica aí com suas negas Que eu não vou beijar a boca Que essa sem futuro beija Fica aí com suas negas 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 Traga ela aí Aquela dose que eu sempre tomo Pra ver se cura esse veneno Eu não aguento mais essa dor Aqui no meu coração Traga ela aí Por favor, garçom, traga o cabo cheio Porque eu não quero mais saber dele É por isso que eu vou me embregar E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E serra neixas Bom dia, garçom Desculpa, tá chegando aqui tão cedo Eu só queria uma dose dupla Pra tomar e afogar meus sentimentos Me ajuda, garçom Pois ele não merece o meu carinho Sempre dizia para mim Que me amava e hoje me deixa sozinha Por isso estou tão cedo aqui no seu bar Porque lá em casa não dá pra ficar São tantas lembranças que eu não quero mais guardar Por favor, seu garçom, deixa eu ficar Traga ela aí Aquela dose que eu sempre tomo Pra ver se cura esse veneno Eu não aguento mais essa dor Aqui no meu coração Traga ela aí Por favor, garçom, traga o cabo cheio Porque eu não quero mais saber dele É por isso que eu vou me embriagar Gere seu desmoral Gere seu desmoral O moral de São José do Colônia Acervo News Acervo News Ponto NET Por isso estou tão cedo aqui no seu bar Porque lá em casa não dá pra ficar São tantas lembranças que eu não quero mais guardar Por favor, seu garçom, deixa eu ficar Traga ela aí, aquela dança que eu sempre tomo Pra ver se cura esse veneno Eu não aguento mais essa dor aqui no meu coração Traga ela aí, por favor me assuntra cá o copo cheio Porque eu não quero mais saber dele É por isso que eu vou me embriagar Traga ela aí, aquela dança que eu sempre tomo Pra ver se cura esse veneno Eu não aguento mais essa dor aqui no meu coração Traga ela aí, por favor me assuntra cá o copo cheio Porque eu não quero mais saber dele É por isso que eu vou me embriagar E é por isso que eu vou me embriagar E é por isso que eu vou me embriagar Eu não aguento mais essa dor aqui no meu coração